Ele apita, a bola tá rolando, você tá curtindo o Campeonato Brasileiro de Futebol, é a 25ª rodada. Boa bola lá pelo lado direito, Rogério tentou no meio, olha o Hernani, passou pela bola. Vem a jogada pro Jadson, lançamento pro Roger, o bandeira vai dar impedimento. Não vale nada. Quando sai a bola, ele já tá meio corpo à frente ali, né? Romero limpa bem o lance, faz a finta no Morato, tenta trazer por dentro, boa bola pro Jadson, dominou, tentou a cavadinha no... Uma ótima posição, repara aí, o cruzamento do Clayson, Magrão vai pra bola. Não sei, simples voar ali na frente do Roger, tirou um pouco a presença de espírito. O Neto Moura, quem partiu na tentativa. Obrigado pela sua companhia, olha o Jadson cruzando, Roger, pra fora, pra fora! Vaga na bola, metida pelo Jadson. Só que ele tenta... Talvez com a esquerda, ele tivesse conseguido empurrar a bola pra dentro. Quando ele tenta... Esporte ataca com o Sander, olha o Hernani, opa, o juiz da pênalti! Do Henrique, que o árbitro considerou faltosa, é pênalti para o Esporte. Lá vem ele, perna direita, com paradinha, lá vem a batida! Do outro lado, o Clayson, chegou batendo de qualquer jeito, o Léo Ortiz. Lá vem a bola alta, lá na segunda, a trave, chegou dividido, Henrique, tira dali o... Pro contra-ataque, o Esporte, o Corinthians Arramado tentou por cobertura. Aí o Cássio tirou onda, né? Aí o Cássio tirou... Neto Moura tentou por cobertura, o Cássio, ó... Chacome! Cruzamento na área, tirou as águas, olha só, Bra Douglas, de primeira, Magrão! Frente do Magrão, né? Bola vinha no cantinho, ele vai lá e dá um tapa na bola. O Rogério, boa bola, posição legal do Morato, bateu cruzado, a bola passa... Bem arrumado, bem postado, vai se fechando, bola para o Jadson, dominou, cabe o tiro, perna esquerda, Magrão! Vai apitar, a bola volta a rolar, e nem completamos os 15 minutos. Tá aí a cobrança do Jadson, bola ali para o meio da grande área, subiu o Roger, o árbitro já estava marcando uma falta ali. Jadson deu certo, boa bola para o Romero, na direita, tentou bater cruzado, a bola passa... Mas está distante dele para ele tentar concluir para dentro do gol. E para você? O gesto do Jair aqui era... Na esquerda ele tenta o cruzamento de primeira na grande área, Roger não pega, olha o Henrique, sobrou, Léo Santos tirou as águas, Jadson, golaço! Gol! Gol do Corinthians! Ele vai chegando, vai chegando, vai chegando, a bola sobra no pé dele, aí é gol. Olha a tentativa do Sport! Veja de novo, que pancada, a bola passou muito... Neto Moura, girou, pressionado, tentou a batida para o gol, a bola passa! Agraçado de fora, e o Cássio só torceu, veja aí, ó. O Corinthians segue o jogo, Matheus lançou na área, Roger para a defesa do Magrão. Ganhando, ganhando no alto, mas a bola, que coi, caiu na mão do goleiro ali. Uma grande sombra, a cobrança, bola alta no meio da área, atirou de cabeça ali o desvio do Romero, a bola saiu fraquinha. Sandra em cima dele, vem cruzamento, subiu o Romero, desvio, olha a sobra! Gol do Corinthians! Danilo Avelar! Na marca dos 43 minutos...